Estou aqui em Sorocaba, trazendo aqui para o nosso amigo Jeff, no Space Day, a nossa réplica do capacete usado no projeto Mercury, por Rylan Shepard. Está aí, Jeff? Obrigado. É tudo seu. É uma honra a gente colocar aqui e irá fazer parte desse nosso acervo, onde temos certeza que milhares de talentosas crianças e jovens irão se inspirar com esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado.